Fala aí galera, aqui é o Pedro Aquino, bem-vindo a mais um tutorial de After Effects. Hoje eu vou ensinar a vocês como é que faz aquele gifzinho que eu postei no Facebook. É um gifzinho que eu fiz para comemorar os 20 mil likes que eu recebi na nossa página lá do Facebook. Eu queria agradecer todo mundo que faz parte dessa comunidade, que está crescendo cada vez mais. Se você ainda não curtiu a página do Facebook, chega lá, facebook.com.br pedroaquinofx, beleza? Bem, nesse tutorial você vai perceber que a gente vai passar por uma série de conceitos básicos, por uma série de ferramentas básicas, trabalhando em conjunto numa certa velocidade. Então se você está interessado em ter também essa velocidade, em dominar as ferramentas básicas, clica num linkzinho aqui embaixo que eu coloquei na descrição do vídeo, beleza? Então vamos começar essa parada agora mesmo, parceiro. Vamos lá. Eu vou até criar aqui em cima mesmo. Composition, New Composition. Vamos colocar aqui 1920x1080, 29,97, 10 segundos, clique OK. Show de bola. Eu vou colocar aqui embaixo um link para a paleta de cores que eu utilizei, tá? Que é essa aqui, ó. Facebook Cubo 3D. Eu fiz lá no Color Lovers. E aí você deixa aberto assim para a gente poder copiar o código, beleza? Então clica duas vezes nesse primeiro aqui que vai ser o nosso BG, Ctrl C. E vamos fazer aqui um background, fill. E vamos colocar aqui um Ctrl Vzinho de bobeira. E vamos renomear para BG. E dar um lock. Show de bola. Bem, a primeira coisa que eu quero fazer é um quadrado. Então, com o Shift, clica, arrasta com o Shift apertado, beleza? E esse quadrado eu quero botar essa cor aqui de baixo, a uva, Ctrl C, beleza? E aí Ctrl Alt Shift Home. Aliás, Ctrl Alt Home e Ctrl Home. Para a gente dar uma centralizada. Isso eu já ensinei em outros tutoriais. E aí vamos deixar o tamanho dele de 300x300, que vai ser o suficiente. Beleza, então a gente já tem aqui a frente. Show de bola. Então, duplica ele. E agora eu quero fazer a lateral. Vamos lá de novo no Contents. Rectangle 1. E aqui no Rectangle Path, eu vou tirar a chavezinha. Eu quero aumentar a largura dele para 900. Tranquilo? E também eu vou mudar a cor dele. Quero botar essa cor aqui, mais escura. Ctrl C. Volto aqui. Ctrl V. Ok. Beleza. Para a gente continuar, bota esses dois em 3D. E coloca também aqui, em vez de Active Camera, coloca em Custom View. Para a gente poder ver aqui o que vai acontecer. Eu quero fazer o seguinte. Primeiro vamos renomear, falar aqui tipo lateral 01, para a gente saber que é a lateral da esquerda. Aperta R e aí a gente vai dar uma rotacionada aqui de 90 graus no Y. Beleza? E aí depois eu quero jogar isso aqui para frente, a metade desse valor, que é de 900. Então é 450. Então eu vou apertar P e eu vou mover, é o Y aqui. Então 450. E aí você vê que ele fica exatamente onde tem que ficar. E também eu quero ir para trás, no caso é o X. E como esse quadrado tem 300, eu quero voltar da metade para cá, então é 150. Então a gente vai botar menos 150 aqui. Show de bola, a gente já fez a lateral. Tranquilo? Vamos duplicar, para a gente fazer a lateral 2. E aí você aperta R e vamos rotacionar, botar aqui 270. Tranquilo? E depois novamente aperta P e a gente vai mover o X. Dessa vez a gente vai somar 300 para ir para o outro lado. Legal, já fizemos os dois lados. O que mais? Vamos fazer agora a parte de cima. Para fazer a parte de cima eu vou duplicar a frente novamente. Vou botar aqui em cima de tudo e vou botar assim, superior. E aí a gente quer fazer o seguinte. Entra em Contents, novamente. Rectangle Path. E vamos deixar ele em uma altura de 900. Opa, 90 não parceiro. 900. R, para apertar aqui para ver as opções de rotação. E aí a gente vai rotacionar o X. Vamos rotacionar o que? Menos 90. Legal. E aí novamente, P de Position para jogar ele para trás. Aí no caso aqui a gente vai somar 450. E também a gente vai subir ele, menos 150. Show de bola. A gente já tem a parte de cima. Essa parte de cima eu quero que tenha essa mesma cor. Aqui, essa mesma cor. Só que um pouquinho mais escuro. Clica aqui assim. Mais ou menos assim. Beleza. Para ficar bem suave. Está vendo? Legal. Agora duplica. Vamos fazer a parte inferior. Inferior. Beleza. Aí aperta P. Vamos jogar ele para baixo. Aí aqui a gente vai somar 300. Deixa eu apertar C para você ver como é que está ficando. Aqui. Já está se formando aqui. Bonitinho. Agora falta só a parte de trás. Que a gente vai duplicar a frente. Joga aqui para cima. E vamos chamar esse aqui de, sei lá, traseiro. Aperta P. E vamos jogar ele lá para trás. Botando aqui menos 900. Opa. Não é 900. Legal. Agora se apertar C aqui. Você vê que todos os lados estão preenchidos. Bonitinho. Legal. Vamos voltar para o nosso Active Camera. Então você percebe que aqui parece que tem só um quadrado. Mas na verdade se a gente rotacionar a parada é um paralelepípedo. E aí o que eu quero fazer? Eu quero inserir um objeto nulo. Ctrl Alt Shift Y. Colocar também ele em 3D. E eu vou linkar todas essas, esses shapes que a gente criou no object. Aliás, antes disso. Volta. Volta. Ctrl Z. Antes disso eu quero fazer o seguinte. Eu quero botar o objeto nulo no centro da parada. Então vamos aqui no top. E a gente vai botar o new object para ir 450 para trás. Beleza? Que agora ele está exatamente no centro. Vamos voltar agora para o Active Camera. Tranquilão. Aí agora sim a gente linka todos esses shapes no objeto nulo. E agora se você mover o objeto nulo. Olha só que interessante. A gente já tem o nosso cubo para animar. Beleza? Show de bola. Próxima etapa. Deixa eu botar só como nulo. Não. Nulo 01. Legal. Apertar Ctrl S para salvar. Além disso, eu vou querer também inserir uma câmera. Para a gente dar uma profundidade um pouco mais interessante. Você vai ver que ele vai dar uma distorcida. Aperta Ctrl Alt Shift C para inserir uma nova câmera. E bota em 28 milímetros. Para dar uma distorcida interessante. Você vai ver que agora ele parece que tem mais profundidade. Está vendo? Legal. Ctrl S. Beleza. Agora vamos inserir o nosso ícone. Que no caso eu botei aquele dedinho de like. Eu peguei essa arte do like do Facebook no freepic.com. Aqui. Se você pesquisar lá no freepic. Botar assim. Facebook like. Você vai ver que ele está aqui. E aí você clica nele. Baixa. Aí no Illustrator você vai tirar o fundo dele. Beleza? Vai deixar só o ícone. Tranquilo? Como eu já fiz isso? Já salvei? Cadê? Aqui. É isso aqui. Então. Vamos clicar e arrastar aqui em cima. Você vê que a gente tem agora o nosso. Aliás. Vamos criar uma composição com isso aqui. Clique e arrasta para criar uma nova composição. Então você vê que a gente tem aqui o nosso like. Show de bola. Vamos voltar aqui e jogar a composição. Porque no futuro. Se eu quiser aproveitar esse projeto. Mudando só esse ícone. É só entrar lá na composição. E mudar. Tranquilo? Então vamos só diminuir ele aqui. Para botar exatamente onde a gente quer. Está vendo? Mais ou menos aqui. Legal? O que mais eu quero fazer? Eu quero mudar a cor dele. Então vamos em Effect Color Correction. Tint. Ih, caramba. Effect Color Correction. Tint. E aí em vez de Map Black to Black. Eu vou botar essa cor aqui. Em vez de preto. Eu vou botar essa cor aqui. Está ligado? Porque ali já fica mais interessante. Já dá uma combinada ali. Fica no estilo monocromático. Tranquilo? Deixa eu só diminuir um pouco mais. Legal. E também eu vou querer colocar uma profundidadezinha com um Drop Shadow. Então vem aqui em Perspective. Drop Shadow. Vamos botar aqui a distância em zero. Aumentar o Softness. Mais ou menos assim. Legal. Só de leve. E diminuir a opacidade até você ver onde vai ficar legal. Vou botar mais ou menos aqui. Aí você vê que ele dá ali uma profundidade interessante. Legal. A gente esqueceu também de colocar ele como 3D. E aí se você for ver aqui no Active Camera Custom View. Você vê que ele está exatamente na frente. O que eu vou fazer? Eu vou linkar ele. Vou criar um parentesco desse ícone com o objeto da frente. Com o shape da frente. Tá? Porque aí agora a gente rotacionando aqui o objeto nulo. Se liga só. Olha lá. Ele acompanha. Beleza? Então a gente já fez ali o nosso joinha. E agora vamos animar a caixa. E ao mesmo tempo que a gente vai animando. A gente vai inserir o texto também. Então vamos botar aqui. Já que é o Y. Vamos colocar um keyframe. Apertar já F9. Vamos pular uns 15 frames para frente. Então Shift Page Down uma vez. E depois Page Down cinco vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E aí aqui a gente vai colocar menos 90. Beleza? Tranquilo. Além disso. Vamos botar essa seguinte influência. Keyframe Velocity. Vamos botar a influência de 11%. 88% no Incoming. E 88% no Outgoing. Para ele começar suave e dar uma freada mais brusca. Olha só. Tranquilo? Isso aqui vai ser bom quando a gente inserir a nossa expressão elástica. Show de bola. Agora vamos inserir o nosso texto. Vamos aqui apertar no Text. Clica aqui em cima. E bota mais ou menos assim. 20 mil likes. 20 mil likes. E ponto de exclamação. Clica em cima dele. Ctrl Alt Home. Ctrl Home. Para ir para o centro. E joga aqui em cima de todo mundo. Legal. Aperta V. Vamos dar uma diminuída nele para ficar exatamente... Opa, meu amigo. Cadê aqui? Vamos botar ele aqui em cima. Isso. Aperta V. E vamos dar uma diminuída para ficar mais ou menos assim. Eu gosto de deixar a distância do lado aqui a mesma distância que tem em cima. Entendeu? Então, mais ou menos assim. Precisa ser exatamente idêntico, mas só para ficar mais bonitinho. Beleza? E eu vou pegar aqui o Drop Shadow logo e vou copiar e colar no nosso texto. Sendo que no texto, acho que vai ser mais interessante a gente diminuir o Softness. Vamos botar mais ou menos assim. Beleza? Legal. Além disso, a gente vai linkar agora esse texto no lateral 1. Criar um parentesco. Antes, vamos botar aqui como 3D e linkar aqui com o lateral 1. E agora você vai ver no objeto nulo, se você rotacionar, você vê que ele está na frente. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui no texto, aperta P. O Y dele não pode estar menos 300. Ele tem que estar zero. Então, aperta zero. Na verdade, menos 1, porque zero ele vai ficar atrás ali da parada. Então, agora sim, se a gente mover o nosso objeto nulo. Olha ele ali, bonitinho. E agora eu vou ter que aumentar ele porque ficou muito pequenininho. Mais ou menos aqui. Legal. Show de bola. Eu estou achando que o Dropshare vai ficar mais interessante se eu botar um pouquinho mais escuro. Ou então um pouquinho mais de softness, um pouquinho mais escuro. Mas aí você faz conforme o seu gosto. Beleza? Legal. Aí agora vamos animar a caixa. Daqui desse segundo keyframe da rotação, você dá Shift Page Down, sei lá, umas duas vezes. Um, dois. Ou três, talvez. Três. Beleza. E agora a gente quer rotacionar o X, que eu quero partir para esse lado aqui. Então, vamos botar um keyframe na rotação de X. Aperta já F9. E vamos pular 15 frames. Shift Page Down uma vez e Page Down cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. E dessa vez a gente vai botar 90 graus. Beleza? E também vou querer botar aquela influência que a gente colocou lá. Tranquilão. De 11% e 88%. Legal. Olha lá. Tum, tum. Vamos ver se está legal o tempo. Tum. Tum. Eu acho que 20 frames. Um, dois. Acho que 20 frames vai ficar mais interessante. Tum. Tum. Legal. Bem. Beber uma água aqui. Agora, eu quero rotacionar da seguinte maneira. Aqui no quarto keyframe, no segundo do X, a gente vai pular novamente 20 frames. Shift Page Down um, dois. E agora, eu quero rotacionar isso tudo no sentido anti-horário, para a gente ver esse lado. Só que se você tentar rotacionar aqui, olha só. Nenhum deles serve, porque depois que eu rotacionei o Y e o X, olha só. Nenhum deles serve. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse objeto nulo. Tranquilo? Aperta R. Tira todos os keyframes. E aí, você zera a rotação X e zera a rotação Y. Depois de ter feito isso, você faz com que o objeto nulo 1 tenha parentesco com 2. Porque agora, a partir do momento que eu rotacionar o 2 no Y, beleza? Deu para entender? Então, agora, vamos botar aqui no Y um keyframe, apertar F9, Shift Page Down e Page Down 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, vai ser o quê? Menos? Menos 90. E, novamente, aquele mesmo esquema da nossa influência, que eu acho que é um número interessante para o que a gente quer. 11%? 80%. Legal. Então, agora, se a gente ver, olha. Tum, tum, tum. Beleza? Tum, tum, tum. Show! A gente esqueceu de colocar o texto, que vai ser aqui. A forma mais rápida de colocar um texto desse lado é o seguinte, olha. Deixa no momento que está aqui o 20 mil likes, exatamente aqui. Você duplica esse texto. Tum. E aí, você tira o parentesco dele. E aí, você joga a timeline para frente. E aí, quando estiver aqui, nesse lado, aí você linka com o superior. Está vendo? Olha lá. Forma bem rápida de a gente criar um novo texto em um outro lado. E aqui, a gente vai chamar o quê? De obrigado. Eu estou reproduzindo exatamente o que eu fiz, mas é óbvio que você sabe que a sua criatividade vale mais. Então, vou apertar Ctrl Alt Home para colocar o keyframe no centro. E vamos dar uma centralizada. Botar. Jogar para cá. Jogar para cima. Mais ou menos aqui, assim. Legal. Dá Ctrl S. E eu vou aumentar também ele. Você vê que como tem esse G com o rabinho para baixo aqui, com essa voltinha. O centro dele não fica exatamente perfeito. Você vê que dá uma incomodada porque parece que ele está em cima. Então, você vai simplesmente jogar ele um pouquinho mais para baixo do que o normal. Tranquilo? Bem, então agora, se a gente olhar aqui, a gente já tem o joinha, 20 mil likes. Obrigado. E agora, aqui, eu quero colocar o joinha novamente. Que aí, a gente vai dar um loop daqui para o outro joinha. Tranquilo? Para fazer, para colocar o ícone aqui, a gente vai aplicar a mesma técnica que a gente aplicou no texto. Então, você vem aqui no joinha, duplica ele, Ctrl D, beleza? Tira o parentesco, noni, joga lá para frente. Quando estiver aqui, eu crio um parentesco com o shape traseiro. Então, agora sim, se você der uma prévia, olha só. Joinha. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou botar, apertar U aqui, vou botar para começar aqui, apertar B. E ele vai terminar no joinha e apertar N. Você vê que já tem um loop. Olha só. Legal, né? Muito bom, muito bom. Eu estou sentindo que a gente pode colocar aqui o drop shadow um pouco mais escuro, mas deixa assim, cara. Se você quiser botar mais escuro, você bota. Se não quiser botar drop shadow, não coloca. Lembre-se que você tem que seguir o seu instinto, entendeu? Você tem que seguir o teu coração. Bem, agora a próxima etapa é inserir o movimento elástico, né? Porque você vê aqui que a gente já terminou o projeto praticamente. Só falta mesmo a gente botar aquela expressão elástica. Então, vamos aqui no NU1, aperta U. Vamos pegar a nossa expressão elástica, que a galera lá do curso de tipografia e do começo infalível está careca de saber se essa expressão é muito interessante. Copia. Essa expressão é interessante por quê? Porque ele calcula quanto de elástico, né? Quanto de movimento elástico ele vai dar de acordo com a velocidade que ele vai parar. Entendeu? Por isso que a gente botou uma influência de 11%. Se liga só. Alt. Clica aqui em cima do Stopwatch. Ctrl V. Se liga só. Ele dá uma... Dá um movimento muito mais interessante, né? Mais suave do que o Wizz & Wizz. Está vendo? Legal. Vamos fazer a mesma coisa com X Rotation. Ctrl V. Olha lá. Tum. Perfeito. E a gente vai apertar U no NU Objects 2 e vamos botar também aqui nessa rotação. Ctrl V. E agora você vê que a gente já tem, ó. Legal. Tum. 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 Você vê que aqui é como se a gente já tivesse terminado mesmo, né? Mas eu fiz uma parada mais interessante ainda. Um pequeno detalhe que vai dar uma cerejinha no bolo. Vai dar aquele toque especial, né? Aquela apimentada. Que é o quê? Se liga só na situação. Vou fechar assim, ó. Tudo aqui. Legal. Eu vou fazer o seguinte, ó. A ideia que eu tive era o seguinte. Quando ele rotaciona, eu pensei. Pô, eu vou colocar um movimento elástico também. Do texto indo para um lado e para o outro. Para parecer que, na verdade, o texto está um pouco mais na frente. Deu para entender? Mais ou menos? Porque quando você tem dois objetos. Um atrás e um na frente. Se você mover os seus olhos. Você vê que o da frente, ele move um pouco mais rápido do que o de trás. Então, se liga só. Que interessante fica esse efeito. Você talvez não tenha entendido eu explicando aí. Mas, na prática, você vai entender quão legal fica esse efeito. Beleza? Então, vamos começar fazendo com o nosso ícone. Então, você vê que ele vem para cá. Olha só o que eu quero fazer. Vou botar N mais para frente. Eu vou clicar em cima do nosso like. Que é esse de cima aqui. Eu vou apertar P. Tranquilo? No New Objects 2, eu vou apertar U. E aí, eu quero colocar um keyframe do position desse like, exatamente no primeiro keyframe aqui da rotação do objeto nulo 2. Você vê que está começando a ficar cheio de detalhezinhos. Mas, tranquilo. Aperta F9. Depois, no segundo keyframe do objeto nulo 2, eu vou botar um outro keyframe na posição do nosso like. Tranquilo? Até agora não aconteceu nada. Óbvio. Mas, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que, conforme ele vai rotacionando, esse ícone vem da esquerda para a direita. Beleza? Então, eu vou deixar aqui no primeiro keyframe. Vou aqui no Active Camera e vou botar aqui Left para a gente poder ver a parada. E aí, nesse primeiro keyframe, eu vou movimentar ele para começar mais ou menos aqui. Está vendo? Então, quando ele rotacionar, ele vai daqui para cá. Tranquilo? Vamos voltar aqui para o nosso Active Camera. Dar um Fit. Beleza. Você vê que, por enquanto, não aconteceu nada. Eu vou inserir a expressão elástica nessa posição. Ctrl V. E aí, você vai ver que já fica interessante. Se liga só. Você não está percebendo ainda o efeito, a animação. Mas, eu vou fazer uma parada aqui que vai ficar mais interessante ainda. Eu vou pegar esses dois keyframes que eu deixei exatamente paralelamente ao objeto nulo 2. e vou jogar uns dois frames para frente. Se liga só agora como é que a parada vai ficar interessante. Provavelmente, eu vou ter que ainda mexer ali na amplitude. Eu vou mexer na amplitude para você ver melhor ainda esse efeito. Em vez de Amp 2, eu vou botar 0.5. Em vez de 0.2, eu vou botar 0.5 para ele ir mais para frente. Está vendo? Olha só. Eu acho que vou botar uma amplitude maior ainda. Em vez de 0.5, eu vou botar 1. Ah, não. Sabe por que não está dando certo? Porque a anta não botou a influência. É como eu falei. Essa expressão elástica, ela calcula através da velocidade. Então, quanto mais velocidade ele parar, quanto mais velocidade ele parar, mais elástico. Então, eu vou botar a influência de 11% novamente e 88%. Eu acho que o Amp 0.5 vai ser o mais interessante. Agora sim você vai ver. Olha lá. Entendeu? Deixa eu dar um zoom aqui. Se liga só. Maneiro, não é? E agora eu vou aplicar essa parada com o texto também. Vamos fechar aqui. 20 mil likes. Vamos voltar aqui. Exatamente aqui. Quando ele rotaciona, eu vou apertar U no NULL 1. Vou pegar aqui nesse primeiro keyframe da rotação Y e vou botar um position do 20 mil likes. Aperta F9. Tranquilo. E aí, para o segundo keyframe da rotação Y do objeto nulo 1, a gente coloca outro keyframe de position. Tranquilo? E aí, novamente, a gente vai para o primeiro keyframe da posição do texto e vamos botar aqui left para a gente ver. Porque eu quero colocar, eu boto aqui certinho, porque eu quero arrastar até o momento que ele não sai. Está vendo? Mais ou menos aqui. Está vendo? E aí, dessa vez, clica nos dois keyframes. Vamos botar influência. Dessa vez, eu não vou esquecer. 11% e 88%. Agora, você vê que ele vai de um lado para o outro. Sendo que... Sendo que agora também vou colocar a nossa expressão. E aí, você vai ver que vai ficar bem legal. Olha só. Está vendo? Parece que... Olha lá. É um toque sutil. O After Effects é repleto de toques sutis. Então, esses pequenos detalhes, apesar de você não perceber muito, se você está começando com After Effects principalmente, quem conhece sabe que a parada está dando um toque especial. E vamos fazer a mesma coisa com o obrigado. Aqui, está vendo? Então, no primeiro keyframe da rotação X do objeto nulo 1, eu vou botar um position do obrigado. Pum! Já dou F9. Aí, no segundo keyframe, já coloco outro aqui. E aí, volto para o primeiro. Aí, eu estou indo um pouco mais rápido, porque eu já passei para vocês como é que funciona. E aí, no caso, não é left. É top. Tem que vir daqui, mais ou menos. Tranquilo? Vamos ver se a influência ainda está lá. 11,88. Ok. Agora sim. Vamos lá. Em Active. Fit. E vamos ver como é que ficou. Beleza. O que eu não fiz com esses dois textos foi exatamente botar dois frames para frente. Então, seleciona esses dois aqui. Dá um zoom. E joga assim. 1, 2. Beleza? E também você vê que a amplitude está 2. Vamos botar 0.5. Em vez de 0.2, 0.5 nele. E também aqui no 20 mil likes. Em vez de 0.2, 0.5. O ideal seria copiar o que a gente tinha feito lá, tinha mudado e colar aqui. Mas eu esqueci. Entendeu? Beleza? Obrigado também. Olha lá. Claro que eu estou sentindo até que dá para diminuir essa amplitude. Eu achei que ele veio demais. Ou então, vou apertar U. Ou então, posso fazer o seguinte também. Em vez de dois frames para frente, eu vou botar apenas um. Então, eu vou jogar um para trás. Beleza. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Acho que agora ficou melhor. Maneiro, né? Bem, é basicamente isso. Se você quiser aprender como criar GIF. GIF, porque eu transformei isso aqui em um GIF, né? Eu fiz um loop e postei lá no Dribble e tal. Se você quiser criar um GIF, assiste o tutorial que eu estou colocando na tela aí. Clica aí que eu ensino exatamente como fazer GIF para você publicar no Facebook. Beleza? Porque não adianta nada você fazer um projeto desse bonito, dando um loop, se você não criar o GIF, né? Então, clica aí nesse link que está aparecendo na sua tela que você vai direto lá para o tutorial do GIF. Beleza? Bem, então é basicamente isso. Se você gostou aqui da velocidade com a qual eu usei aqui as ferramentas básicas, não se esquece de clicar num link aqui na descrição do vídeo que eu vou te mandar um recadinho sobre como você pode também ganhar essa velocidade, como faz para você dominar as ferramentas básicas do After Effects. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez. Aqui é o Pedro Aquino e até a próxima. Obrigado.